Hoje eu e o Rei Davi vamos conhecer o Sonic! Nossa, Beto, eu gosto muito do Sonic, eu sou muito fã dele! É verdade! Olha só, Davi, ele tá até aqui do nosso lado! É, Sonic, olha, eu tenho uma grande pergunta pra você até agora, que eu sempre quis fazer. Sonic, você gosta de pão? Não. Ah! Eu não acredito mais, Davi! É porque esse Sonic é falso. A verdade é que esse Sonic é falso. Porque hoje vamos conhecer o Sonic do mal? Mais ou menos isso é o Sonic cheio de dentes. Porque, Davi, se você dá uma olhada, olha pra aquela coisa ali! Ali temos nada mais, nada menos do que o Sonic dentuço. Beto, aquele ali é o Sonic malvado com os dentão pra fora. É, hoje, Davi, você tá percebendo que a gente tá do lado de um trilho. Porque o nosso objetivo vai ser passar por diversos desafios pra alcançar o Sonic do mal. Esse Sonic bizarro aí, que eu quero muito saber o que tem lá. Porque, se você perceber, o trilho aqui desse caminho vai levar até o Sonic. Então, eu e meu amigo Rei Davi, vamos até lá. Quem é corajoso, já deixa o like no começo do vídeo, se inscreve no canal. Só os corajosos vão ficar até o final. Você é corajoso, né, Davi? Eu não estou mais que o corajoso normal, Beto. Tô de boa, tô suave. Isso aqui, Beto, isso aqui não dá medo não, Beto. Aqui no início, Davi, olha só. A gente já tem um carrinho preparado pra poder ir nessa grande viagem, né? Ó, tem dois carrinhos. Você vai querer um pra você e um pra mim? Ó, Beto, eu já tô no carrinho, hein? Pera aí, ele já tá indo com tudo. Ó, Davi, vamos com calma, porque eu acho que eu descobri um segredo. Aqui atrás do mapa, se você olhar até a cara do Fred, meu, e o olho dele tá pegando fogo. Tô vendo, Beto, mas isso aqui tá meio bizarro, mas isso aqui tá engraçado, porque esse mapa aqui, Beto, ele não parece ser um mapa muito bom. É, ó, eu pelo menos descobri um segredo já aqui, Davi, pra gente terminar o mapa. Eu só preciso que você me ajude a deitar pra poder passar por aqui, que eu tenho certeza que já vai dar pra terminar o mapa por esse caminho, Davi. Eu vou te ajudar, Beto, eu vou colocar aqui o Godzilla. Pera aí, você tem um Godzilla! Tá, olha, impressionante. Parabéns pelo Godzilla, mas, Davi, não vamos perder tempo, não. Ó, embarca no carrinho, que eu vou embarcar já aqui. Meu Deus, o carrinho é muito rápido, deixa eu controlar a velocidade dele. Ó, Beto, já começou aqui, Beto. Não, Davi, você tá indo sem mim. Não, Beto, vem cá, vem cá, vem cá. Não, eu vou parar seu carrinho. Ainda bem que você parou. Pera aí, na verdade, Davi, eu vou atrapalhar essa pessoa que tá querendo andar aqui. Então, como que eu paro esse carrinho? Davi, Davi, volta, você tem que controlar a velocidade dele. Tá, ó, Beto, mas como é que... Eu não entendi como que funciona, me ensina aí. Ó, ó, eu peguei aqui o carrinho desse cara, Davi. Ó, eu vou fazer ele voltar pra trás, entra aí, Davi. Como que eu vou entrar nesse carro, Beto, não dá. Ele tá parado, vem, 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 Davi. Ó, ele tá desligado, eu vou desligar, tá desligado. Vai, vai, vai. Eu vou deixar você pegar uma carona. Davi tá pegando uma carona, Davi. Eu vou fazer o carrinho dele explodir, eu vou deixar na velocidade máxima e vou embora. Beto, o carrinho quebrou, eu acho. Ó, Davi, vamos ter que embarcar juntos porque a gente tá perdendo tempo. Eu quero chegar lá no Sonic, eu vou deixar você poder embarcar aqui no carrinho. Olha só, aqui vai ser o início. Nossa, hein? Muito cuidado, aqui eu posso acelerar já se eu quiser, dá pra chegar rápido. Beto, tava falando pra gente voltar ali. Eu não sei não, eu vou continuar. Eu tô até pensando em aumentar essa velocidade, sabe? Pera aí. Sim, Beto. Ó, pode aumentar, vai, aumenta com tudo. Davi, pera aí. Eu percebi que tem um clone, meu. O que que tá acontecendo? Tem um cara de boca aberta que sou eu. Verdade, Beto, eu tô vendo aqui, eu tô vendo aqui no carrinho. Ele tá assustado com o Sonic. O cara roubou o carrinho e a gente perdeu tudo. Tá, agora dessa vez é pra gente seguir direito. Ô, Davi, pera aí, olha pra aquela lua ali. Agora que eu vi, tem uma lua naquele lado com um sorriso bem engraçado. Eu tô vendo, Beto. Olha isso aqui. Uma mão. A gente atravessou ela. A gente atravessou a mão. Sim, aqui tem o Slederman. Davi, o melhor mesmo. É esse Sonic terrível apontando um dedo aqui pra gente, meu. Olha pra isso. Que isso, Beto? Pera aí, eu ouvi um gritão. Será que era aquela mesmo? Tá, agora apareceu um rosto cheio de dentes. Tá, mas eu tô tranquilo, meu parceiro. Aqui é Betão do Pão, olha meu bigodão. Bigodão do Betão do Pão. Ô, Beto, você tá parecendo um pintor. Você agora faz arte? Ô, Davi, vou falar a verdade, eu já tô cansado. Já tá demorando demais pra chegar nesse lugar. Beto, por que eu já me disse, Beto? Você tá louco, você tá? Você saiu dos trilhos, Beto. Ai, eu não acredito, Davi. Eu fiquei com a cabeça presa dentro da terra. Pera aí, Beto. Eu fui salvo. Agora vamos embora. Vamos aqui na bike, Beto. Vamos voltar. Pera aí, então. De onde você tirou essa bicicleta? Vamos voltar, vamos voltar. Beto, nem os maiores deuses. Você acreditaria que eu tenho uma bicicleta? Beto, onde você tá, Beto? Eu fiquei parado. Bate a cara. Ô, Beto, ó o drift, ó o drift, ó. Mas é impressionante, ó, Davi. Mas a gente perdeu o nosso carrinho, vamos ter que passar de novo. Não, a gente passa de bike, Beto. Verdade, Davi. Vamos tentar fazer assim? Talvez seja possível. Vai que eu quero chegar até o Sonic. Passando pelos trilhos de bicicleta. Tá pulando, Beto. O carrinho tá pulando. Calma que eu vou iluminar o lugar. Vai dar certo, confia. Eu falei que isso aqui é um carrinho, isso aqui não é um carrinho. Eu tô louco. Mas, ó, tá funcionando. Eu não tô acreditando nisso. Tá dando certo. Beto, é muito difícil controlar isso aqui. Beto. É, acho melhor tentar de novo. Ó, ó, agora eu vou conseguir. Eu juro, Beto, eu tô falando, eu vou conseguir isso aqui. Vamos, vamos. Calma que é difícil controlar. Davi, eu vou ligar, Davi, pro meu carrinho, porque tá muito feio isso aí. Passar de bicicleta tá impossível. Vem aqui de carrinho, então, Beto. Eu vou tentar passar de bicicleta enquanto isso. Eu tô chegando, só que o Davi, ele tá atrapalhando o caminho, Davi. Eu voltei onde a gente tava. Só que se meu carrinho bater na sua bicicleta, eu tenho certeza que vai dar totalmente errado. Controla isso direito. Controla isso direito. Calma, Beto. Calma, Beto. Para, Beto, para, 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 para. Não! Ah, Davi, você não tirou meu carrinho do... Davi, agora eu vou acelerar ao máximo e eu vou voltar pros trilhos pra te buscar. Eu vou te buscar, Davi. Eu vou acelerar essa bike. Eu vou acelerar essa bike. Eu vou fazer esse carrinho voltar pros trilhos. Pior que não voltou. Calma, eu vou voltar aí, agora você vai ver. Pera, eu vou pegar carona. Peguei carona aqui com o pessoal, Davi. Não, não, eu tenho que voltar. Calma, eu vou voltar aí, Beto. Eu tô pegando carona com o pessoal aqui. Eu vou voltar pros trilhos. Beleza, eu tô chegando. Uma pessoa abandonou. O carrinho quebrou também. Tamo chegando agora, de verdade, sério. Vamos parar de perder porque eu quero ir atrás do Sonic. Davi, eu acho que eu tô vendo até o Siren Head. Dá pra acreditar. O cabeça de sirene. Pera, onde que ele tá, Beto? Eu não tô vendo. Ele tá aqui, mas pera, o que você falou? O Godzilla atrás da gente, Beto. É verdade, pera aí. O Godzilla tá atrás. Deixa eu parar. Ele quer subir no carrinho também. Eu vou deixar ele subir. Calma aí, Beto. Eu vou deixar ele subir agora. Do Godzilla. Davi, será que ele não vai destruir o carrinho por entrar? Ele tá dando caudada no nosso carrinho, Davi. É melhor... É, ó. Calma. Eu vou tentar deixar ele aqui na frente, ó. É melhor deixar ele fora disso, Davi. Ele vai tirar a gente do tudo. Vou acelerar, Beto. Vou acelerar. Eu não tô atirando. Davi, ele tirou a gente do trilho. Volta pro trilho, carrinho. Tá dando certo. Tá funcionando. Deixa eu diminuir a velocidade. O carrinho tá passando no drift aqui. Beto, eu vou tentar voltar. Eu vou tentar fazer o carrinho voltar, Davi. Eu vou trazer um outro carrinho, Beto. Pode ficar calmo. Eu vou tentar dar ré, agora acelera. É, eu preciso de um carrinho de resgate aqui. O carrinho do Davi tá se aproximando, só que eu tenho um mau pressentimento. Eu acho que ele não vai conseguir me resgatar. Eu acho que ele vai bater e os dois carrinhos vão sair. É melhor eu abandonar esse. Vem cá, Beto, Beto. Eu não consigo parar esse carro, Beto. Ah! O Davi não consegue controlar, mas eu cheguei. Tamo dentro e tamo bem, né? Agora a gente precisa chegar até o final. Vamos lá, Beto. Só bora. Mais rápido que o rápido normal. E, ó, tem um problema, Davi. Aqui está o cabeça de sirene. Que tem nada mais, nada menos do que dentes nessa sirene. É impressionante. Bora, Beto. Vai, 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 vai. Eu acho que agora dá pra aumentar a velocidade, né? Eu vou aumentar em uma velocidade. A gente tá se aproximando do Sonic. Olha lá! Finalmente! Agora a gente tá chegando no Herobrine, Beto. Não acredito. O Herobrine tá aqui também. Ah! Tá. A gente atravessou ele. Não. Agora, agora ficou sério. O Bob Esponja está aqui, Davi. O Bob Esponja. Mas é o Bob Esponja, Beto. Eu não sei que Bob Esponja é esse. Ele tá colhão. É o Bob Esponja horroroso, coitado. Pera aí. Você viu? Ele fez um barulho. Ele mastigou. Eu ouvi, Beto. Mas caveira é essa aqui agora. Tem uma caveira, Davi. Sabe o que essa caveira quer dizer? Quer dizer, Beto, que tem que deixar o like no vídeo. Tem que deixar o like. E quer dizer que chegou a sua hora, Davi. Chegou a sua hora. Não! Não, Beto. Eu acho que ia chegar no Sonic. O que é isso ainda? Eu fui mandado pra longe. Eu tô indo. E eu fui tentar acelerar o carrinho. E eu fui pular pra eu ficar no trilho. E o Davi perder. Mas eu fui junto. Não acredito, Beto. Agora eu vou ficar aqui com a minha bike aqui dando drift. Não, não, Davi. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora a gente vai completar isso aqui direito. Cheguei novamente no Bob Esponja. Dessa vez eu não vou enganar o Davi. Tanto é que... Eu já me livrei do Davi. Ele não está mais aqui. É, Beto. Eu tô voltando. Como assim você tá voltando, Davi? Como assim? Você vai... Você tá chegando? Eu tô chegando só aqui numa lerdeza. Davi, eu cheguei, Davi. Na caveira que a gente tava. Essa caveira linda. Nossa, Beto. Ainda vai demorar muito pra eu chegar. E calma aí, calma que eu tô chegando. Eu tô... Eu tô continuando. Porque eu tô muito curioso. Porque eu tô muito próximo do Sonic. O Davi tá chegando. É melhor acelerar pra ele não conseguir. Mas peraí. O que é isso, meu? É impressionante. E aí, Beto. Eu quero saber agora. É uma coisa bizarra, Davi. Mas o pior é que o trilho vai mudar de cor. O trilho vai mudar de cor e vai ficar verde. Por quê? Eu tô com medo. Por que esse trilho tá verde? O Davi, ele tá finalmente chegando, Davi. Eu tô no trilho verde. Só que meu carrinho começou a andar pra trás, hein? É melhor você tomar cuidado, hein, Davi. Você pode bater no meu carrinho. Calma, calma, Beto. Eu tô chegando, tô chegando. Nossa, mas esse Sonic aqui, ele é gigante. Ele é imenso. Davi, cuidado. Meu carrinho tá chegando. Tá voltando. Não, Beto. Não faça esse acidente não, Beto. Eu acho que ele vai desgravar o caminho aqui, Davi. Não. Não passa isso, Beto. Você tá louco? Eu não vou fazer isso, não. Eu vou continuar. Que velocidade tá seu carrinho? Tá na 2. Eu queria aumentar aqui agora, mas só que não deu. Eu vou deixar meu na 2 também, porque senão a gente vai bater. Pode aumentar, Beto. Calma que agora... Tamo chegando, Davi, agora. Cuidado com a bonecona. Ih, a gente já tá perto do Sonic. Cuidado, hein. Não vai bater no meu carrinho, não, hein. Eu tô chegando, Beto. Eu vou bater... Pera, pera. Tem um cara vindo a mim, Beto. Olha, aquele cara ali atrás. Olha lá, olha lá. Ele vai cair, ele vai cair. Daquele jeito não dá pra passar, Davi. Ele travou, Beto. Ele travou. Vamos continuar. Davi, vai com calma aí, cara. Vai com calma aí, Davi. Eu tô quase te empurrando, Beto. Olha lá, o carro tá batendo, tá batendo. Ainda não bateu aqui na minha câmera, não. Pra mim, você tá longe ainda. Ó! Calma, calma que isso aí tá perigoso. Isso aqui tá muito perigoso, Beto. Eu não sei se isso aqui é bom, hein, Beto. Acho que a melhor é se aumentar um pouco a velocidade. Eita, o que foi isso? Do nada no final, porque agora chegou a hora. Vamos descobrir o segredo, Davi. Tamo perto do Sonic. Tamo chegando, Beto. Olha lá, aqueles dentão lá, Beto. Será que a gente chega, meu? O que será que tem lá? Finalmente, vamos descobrir o segredo final do Sonic horroroso. Do Sonic e dos dentes afiados. Tamo chegando, Beto. Eita, comecei a entrar. Pera aí, o que é isso, Davi? Tá chegando? Eu cheguei aqui, Beto. Calma aí, o que é isso? Onde a gente tá? Pera, meu carro travou. Eu pulei. Eu cheguei no final e aqui tem uma estátua de um bacon horroroso. Beto, olha só pra mim agora. Como assim você consegue voar? É, Beto, calma aí. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu quero voar. Não, Davi! Eu tô preso numa privada. Agora, comandos, Beto, já de mim aqui. O Davi me fez soltar o mega privadão.